Em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, uma idosa de 75 anos morreu ao ser atropelada por um trator, que era dirigido pelo filho dela. O fato ocorreu nesse domingo. De acordo com a polícia militar, o filho da idosa dirigiu o trator, quando saiu do veículo para abrir uma porteira e o veículo desceu de ré. Bem, a mulher chegou a ser atendida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia prendeu o filho dela, de 37 anos, por dirigir sem carteira de motorista. Ele foi conduzido para a delegacia, ouvido pela autoridade policial e liberado em seguida. A polícia civil dispensou a perícia.